A maioria dos pescadores e pescadoras não tem o hábito de manter seus celulares próximos à água, o que é compreensível. No entanto, quantas vezes você já deixou escapar um momento espetacular porque não tinha nada para registrar em uma foto ou vídeo? É realmente frustrante quando isso acontece, pois essas pessoas conseguiram capturar algumas imagens e vídeos incríveis. Desde um enorme marlinha até um crocodilo de água salgada, aqui estão 15 momentos de pesca incríveis que foram registrados pela câmera. Em 15º lugar, vim um peixe barracuda. Um peixe barracuda saltou para dentro do barco, você espera encontrar alguns desafios enquanto pesca, tentando pegar peixes grandes. Geralmente, esses peixes costumam começar uma luta. No entanto, quando Kevin Favner e Brad Deckard, do programa Deltidore Show, foram pescar em Vicente Augustine, Flórida, em 2012, eles não tiveram que lutar tanto quanto o normal com seus peixes. De repente, um barracuda apareceu e começou a lutar contra eles na linha. Foi quando algo impressionante e aterrorizante aconteceu. Kevin, que era o capitão do barco, disse que o peixe surgiu do nada e saltou sobre o lado esquerdo do navio e depois para o lado direito. O peixe se debateu no barco enquanto todos olhavam em choque. Kevin, com 20 anos de experiência em pesca, nunca tinha presenciado algo assim e não desejava que isso acontecesse novamente. Barracudas geralmente não são o tipo de peixe que você gostaria de ver se debatendo livremente em seu barco. Além de pesarem incríveis 10 quilos, esses peixes são conhecidos como predadores ferozes e temíveis, com atitudes agressivas. Eles podem atacar seres humanos e arrancar pedaços de carne se acreditarem que somos uma ameaça. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em décimo quarto lugar, dá a pesca com frango e peru. Se você quiser pegar peixes grandes, provavelmente não vai se incomodar com minhocas ou camarões. Peixes grandes precisam de grandes refeições, então por que não experimentar frango ou até mesmo peru? Um pescador disse que costumava comprar galinhas baratas em uma loja, remover a pele e usar a carne branca como isca secundária sempre que não conseguia encontrar camarões frescos ou vivos. Às vezes, eles usavam galinhas pequenas apenas para se divertir e provocar predadores no oceano. Naquela época, eles nunca haviam considerado prender um peru inteiro em sua linha e ver o que poderiam pegar. Mas alguém fez isso. Um pescador diferente usou um peru como isca principal e conseguiu pegar uma garopa absolutamente enorme. Como você provavelmente sabe, perus são enormes, e é uma das razões pelas quais são populares em grandes jantares familiares e eventos especiais, alimentando muitas pessoas. Mas eles também podem alimentar alguém com muita fome. As garopas podem pesar até 60 quilos e medir mais de 1,5 metros de comprimento, então um peru inteiro provavelmente seria apenas um lanche leve para elas. Em décimo terceiro lugar, Vatum Rabilho. Em 2014, Dona Pásco estava pescando perto de Três Reis Island, fora do Cabo Sofre na Nova Zelândia, quando algo enorme fisgou sua linha. Ela percebeu que era algo considerável, pois sua linha estava sendo puxada rapidamente. No entanto, ela nunca soube o quão grande era o peixe até mais de quatro horas depois, quando conseguiram trazê-lo a bordo do barco. Era um atum incrível, pesando mais de 200 quilos e medindo mais de 1,5 metros de comprimento. Para colocar isso em perspectiva, o atum Rabilho tinha o dobro do tamanho de um carro comum e foi vendido em um leilão por 1,09 milhão de dólares, o suficiente para criar aproximadamente 1.769 latas de atum ou 2.875 sanduíches de atum. Essa captura provavelmente renderia a ela cerca de 2 milhões de dólares se fosse vendida em leilão. No entanto, como Dona não pegou o peixe em um barco comercial, ela não pôde vendê-lo. Ela considerou fumá-lo e compartilhá-lo com seus amigos, mas foi convencida a contratar os serviços de um taxidermista no Hora Big Game Indies Sports Fishing Club para montá-lo. O processo de taxidermia envolve enchê-lo com material de preenchimento, como serragem, ou esticá-lo sobre um molde e moldá-lo. Dona decidiu optar pela segunda opção e agora aguarda a certificação do International Game Fish Association para que seu gigante atum Rabilho possa reivindicar o registro mundial. Em 12º lugar, em Baleias Jubarte. No norte da Califórnia, perto de Alvmum Bay, as oportunidades de pesca são abundantes, talvez por isso um homem decidiu se aventurar em seu caiaque para pescar. Ele estava bem preparado para a viagem, com uma caixa térmica, várias de pesca e tudo mais que precisava para pegar alguns peixes. No entanto, em vez de pegar peixes, o caiaque se tornou o centro de um espetáculo incrível. Uma enorme baleia jubarte decidiu se aproximar e verificar o homem. Tudo o que o homem podia fazer era observar enquanto via duas barbatanas emergindo da água. No começo, ele pensou que fosse um tubarão, mas lentamente as duas barbatanas se transformaram em uma imensa baleia. O homem ficou absolutamente chocado com o que estava presenciando. Quem teria a oportunidade de ver uma baleia jubarte tão de perto que poderia alcançá-la e tocá-la. Era uma experiência única. Em pouco tempo, a baleia saltou para fora da água, quase atingindo a ponta do caiaque. Se tivesse acertado, o caiaque poderia ter virado. Felizmente, o homem conseguiu capturar toda a cena em sua câmera, e ele também quase perdeu a visão dos dois golfinhos nadando atrás dele. Parece que eles também estavam curiosos sobre o homem, assim como ele estava curioso sobre eles. Em décimo primeiro lugar, um golfinho olímpico. No México, turistas estavam em barcos, observando golfinhos nadando, pulando e se divertindo. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Sem perceber o quão próximo estava do barco, um golfinho realizou um salto excepcional para trás e acabou pousando em uma das embarcações, em vez de cair na água. O golfinho ficou em pânico, assim como os turistas a bordo do barco. Ninguém sabia o que fazer, então as pessoas simplesmente deram espaço ao golfinho. Porém, ninguém queria que o golfinho se machucasse, então pessoas de outro barco vieram em seu auxílio. Elas pularam a bordo e colocaram roupas molhadas sobre o golfinho para mantê-lo úmido, enquanto algumas pessoas tentavam levantá-lo de volta ao oceano. No entanto, o golfinho era muito pesado para apenas duas pessoas conseguirem lidar sozinhas. Mais pessoas se envolveram e, finalmente, conseguiram levantar o golfinho para o lado do barco e devolvê-lo à água. Essa experiência certamente ficaria marcada na memória daqueles turistas, que não teriam pressa em esquecê-la. No segmento de número 10 temos um enorme tubarão-tigre. No canal de pesca do YouTube chamado Black T.H., algo surpreendente aconteceu. Josh, do Black T.H., estava nas Bahamas com o objetivo de capturar varrou em alta velocidade, conhecidos por serem peixes deliciosos. No entanto, devido às condições desfavoráveis, Josh e sua equipe decidiram pescar em águas rasas e tentar a pesca de fundo como alternativa. Eles não faziam ideia de que essa decisão casual se tornaria uma das partes mais emocionantes de seu programa. Inicialmente, eles fisgaram um tubarão de Recife, o que já era bastante empolgante. Porém, logo em seguida, um enorme tubarão-tigre nadou em direção ao barco e devorou o tubarão de Recife que estava preso na linha. Foi um momento realmente fascinante e emocionante para a equipe, que não esperava tal reviravolta durante sua pescaria. Esse episódio certamente marcou uma experiência única no canal Black T.H. Em nono lugar, vim Marlin Azul. Três pescadores decidiram embarcar em uma jornada de pesca ao largo da costa de Port Stevens, na Austrália, no dia de Ano Novo. No entanto, o que deveria ser uma aventura emocionante quase se transformou em tragédia quando eles tiveram um encontro perigoso com um Marlin. Enquanto lutavam para essar um Marlin de 90 quilos a bordo de seu barco, o Marlin decidiu tomar a iniciativa e saltou para dentro do barco sem a ajuda dos pescadores. Sua primeira investida quase empalou um dos homens que estava próximo à frente da embarcação. Por sorte, ninguém saiu ferido gravemente, e o Marlin caiu de volta na água após o incidente. As contas do Marlin são como lanças gigantes, e um único golpe poderia ter sido fatal para os pescadores. Eles perceberam o quão perigosa a vida marinha pode ser naquele dia fatídico em 2016. Não foi o único caso, pois, no mesmo ano, um pescador na Nova Zelândia foi levado ao hospital após ser empalado pela conta de um Marlin enquanto tentava capturá-lo. Em outro incidente em 2019, dois irmãos foram feridos quando um Marlin colidiu com o barco inflável em que estavam, perfurando dois dos três homens a bordo. Um dos irmãos sofreu um corte profundo no ombro direito, enquanto outro teve seu braço inferior direito fraturado. Esses episódios servem como lembrete do perigo e da imprevisibilidade da vida marinha, destacando os riscos envolvidos na pesca dessas espécies poderosas. Em oitavo lugar, uma águia mergulhadora. Se você estiver com fome e planejando uma sessão de pesca, é melhor evitar Maple Lake, na Colúmbia Britânica, Canadá. Lá, uma águia residente no lago ganhou notoriedade por roubar as capturas dos pescadores, deixando muitos decepcionados. Em 2016, Joel Vinas aprendeu isso da pior maneira possível. Enquanto pescava no lago e havia fisgado algo, estava animado para trazer seu peixe. Provavelmente, ele já estava imaginando os pratos deliciosos que poderia preparar. No entanto, seus sonhos foram despedaçados quando uma águia mergulhou em direção a ele e levou seu peixe embora. Infelizmente, Joel não foi o primeiro nem será o último a perder sua captura para a águia. As ações da águia certamente levantam preocupações. Alguém deveria chamar a polícia, pois parece que a águia está doente. Desculpe pelo trocadilho, mas vou verificar isso por mim mesmo. Em sétimo lugar, uma gincana de pesca. No Mali, a pequena aldeia de Bamba costumava ser uma terra verde fértil, com um lago repleto de peixes. No entanto, esses dias ficaram para trás, e agora a região é árida, seca e infértil, com apenas um pequeno lago onde a pesca é proibida durante todo o ano. No entanto, há um dia especial em que tudo muda, no Antogo. Durante o Antogo, os moradores têm permissão para se aventurar até o lago para um ritual de pesca único. Descendo com ferramentas manuais e cestos em forma de cone, centenas de homens saltam na água e capturam peixes com as próprias mãos. O ritual dura apenas 15 minutos, mas é um evento esperado por todos. Após o sinal, todos devem sair da água, e os peixes capturados são colocados em uma grande bolsa de couro para ser entregue ao homem mais velho da aldeia. Ele então distribui a pesca entre todos os habitantes. No entanto, as mulheres não podem participar ou celebrar o Antogo, pois não são permitidas a pescar. Isso se deve à crença de que as mulheres são impuras devido ao ciclo menstrual. Curiosamente, conta-se uma lenda que diz que foi uma mulher quem descobriu o lago e os peixes, dando origem ao ritual de pesca. No episódio número 6, ocorreu um incidente em que um leão marinho roubou um peixe. Os leões marinhos são habilidosos caçadores, então seria de se esperar que eles procurassem por sua própria comida. No entanto, um leão marinho decidiu que seria mais fácil simplesmente roubar o peixe que alguém havia pescado. Durante a gravação de um novo programa de culinária em Cabo São Lucas, México, Mike Heads e chefe Ivone Bolchard posaram para uma foto segurando dois grandes peixes que haviam pescado. Eles provavelmente planejavam usar os peixes para a TV, mas o inesperado aconteceu. Um leão marinho sorrateiro apareceu repentinamente e agarrou a cauda de um dos peixes, fazendo com que o homem perdesse sua captura. O leão marinho aproveitou a oportunidade e desfrutou de um jantar sem precisar fazer nenhum esforço. Embora os homens tenham ficado chocados, acabaram rindo da situação. Descobriu-se que não era a primeira vez que esse leão marinho em particular, apelidado de Pancho pelos moradores locais, realizava esse truque. Normalmente, os leões marinhos caçam em grupos quando a comida é abundante, mas quando os recursos estão escassos, eles tendem a caçar sojinhos. Em resumo, foi um momento surpreendente protagonizado por um leão marinho astuto que decidiu roubar o peixe de um pescador desprevenido. No quinto incidente, um tubarão pulou no barco de pescadores, o que é aterrorizante por si só. Isso ocorreu na costa de Long Island, estado de Nova York. Um tubarão maco, rápido como um raio, saltou a bordo do barco e ficou com as barbatanas. presas no corrimão, impedindo-o de voltar para a água. O tubarão debatia-se desesperadamente, mas ficou claro que os pescadores teriam que intervir para ajudá-lo. O capitão Don Law, do barco de pesca Outlaw, concebeu um plano inteligente para auxiliar o tubarão. Ele amarrou uma corda em torno de uma das barbatanas, enquanto outro membro da tripulação o fisgava com uma linha de pesca. Isso permitiu que eles o baixassem de volta à água e cortassem a corda para libertá-lo. Sem dúvida, essa experiência deve ter sido assustadora. Os tubarões maco podem crescer até 4 metros de comprimento e pesar mais de 130. O tamanho provavelmente é uma das razões pelas quais houve pelo menos 9 registros de ataques de tubarões maco entre 1582 e 2022. Três desses ataques foram fatais e 20 ocorreram em barcos. No entanto, os especialistas não acreditam que os tubarões maco vejam os humanos como presas e só podem atacar-se provocados, como quando são capturados na pesca. Os tubarões maco estão entre as espécies de tubarões mais rápidas do mundo e são considerados um peixe muito procurado para a pesca esportiva, pois podem saltar no ar quando fisgados. Acredita-se também que sejam um dos tubarões mais inteligentes, com a maior relação cérebro-corpo entre todas as espécies de tubarões. No quarto incidente, ocorreu uma pesca peculiar, a pesca de esgoto. Em vez de ir a um lago ou rio local, um garoto de 15 anos do Texas decidiu se aventurar até o final de sua garagem com um pedaço de cachorro quente e uma corda. À primeira vista, pode parecer loucura, mas logo você percebe que há um peixe pendurado na ponta da linha, proveniente do esgoto. Kylie Nagley, residente da área de Kate em Houston, começou a pescar em um dreno de águas pluviais local, a cerca de 12 metros de sua casa. Tudo começou quando seu pai apostou 5 dólares que ele não conseguiria pegar nada no esgoto. Determinado a provar que seu pai estava errado e ganhar os 5 dólares, Kylie montou sua linha de pesca e começou a tentar. Para a surpresa de todos, em pouco tempo ele fisgou um pequeno peixe Blue Jill e ganhou a aposta. Desde então, a pesca de esgoto se tornou um dos passatempos favoritos de Kylie. As pessoas acham que ele é louco e perguntam se ele realmente pega alguma coisa, mas ele não está mentindo quando conta suas histórias. Até o momento, ele conseguiu pegar vários peixes-gato, Blue Jill e Mudkads no sistema de águas pluviais. É importante ressaltar que pescar em um dreno de águas pluviais não é uma prática comum ou recomendada. Há diversos resíduos que podem estar presentes, como óleo de motor, detritos e até mesmo fezes de animais. Kylie nunca come o que pesca e afirma que é estritamente uma questão de ganhar dinheiro e soltar os peixes. A maioria dos peixes capturados não são adequados para consumo. Em resumo, a pesca de esgoto realizada por Kylie Nagley pode parecer estranha e até mesmo desagradável devido ao ambiente em que ocorre, mas para ele é uma maneira divertida de provar suas habilidades e ganhar alguns dólares. No terceiro caso, testemunhamos uma pesca peculiar, a pesca de garça verde. Dizem que se você der um pedaço de pão a uma garça, ela se alimentará por um dia. No entanto, se ensinar uma garça a pescar, ela se alimentará para sempre. Bem, talvez não seja exatamente assim, mas você entende a ideia de que as garças estão entre os poucos pássaros que sabem pescar. Assim como nós, elas também são seletivas quanto à comida que consomem. Elas não se contentam com pão e o utilizam como isca para capturar algo mais saboroso, como um grande peixe. Essa garça verde é muito habilidosa na pesca, mais do que eu, por sinal. Ela começa com um pedaço de pão, o deixa cair na água e espera pacientemente por um peixe. Quando avista um peixe, ela rapidamente pega o pão, na esperança de que o peixe seja atraído pelo movimento. Ela tenta repetidamente até que, finalmente, sua paciência é recompensada e ela captura um peixe que corresponde a cerca de um terço do seu tamanho. É impressionante como ela utiliza o pão como isca de maneira estratégica. No entanto, e se não houver pão disponível? As garças verdes não são estúpidas. Elas utilizam insetos, suas próprias penas e até mesmo galhos como iscas para atrair peixes curiosos. Juro que essas garças são melhores pescadoras do que nós. Elas possuem todas as habilidades e equipamentos necessários para ter sucesso nessa atividade. No segundo caso temos a invasão das carpas. Quando não é possível ir atrás dos peixes, traga os peixes até você. O youtuber Jota enviou um vídeo mostrando seus sobrinhos, irmãos e amigo navegando em um pequeno canal de drenagem em 2010. O canal estava próximo ao rio Som, que sofreu inundação no centro-oeste de Illinois. Você poderia pensar que essa área não seria o melhor lugar para pescar, mas estaria enganado. No caminho de volta para casa, eles avistaram dezenas de carpas asiáticas, pesando entre 1 e 3 quilos cada uma, saltando dentro e fora da água. Havia tantas carpas que, enquanto se moviam lentamente pelo rio, alguns desses peixes acabaram em seu barco. Eles nem precisaram usar as varas de pescar, os peixes simplesmente se pegaram. Aparentemente, os peixes foram alarmados pelo ruído da hélice, a 2 metros acima da água. Adentrar os afluentes do rio Illinois pode permitir que você obtenha comida gratuitamente, sem nem mesmo usar equipamento de pesca. No entanto, também se corre o risco de lesões como olhos roxos, concussões e ossos quebrados, uma vez que alguns desses peixes podem pesar até 60. Para ser justo, eles não são os peixes mais desejáveis para consumo. Sua carne branca e leve pode ser firme, mas eles possuem ossos intramusculares nos filés que podem ser indesejáveis de comer. No entanto, eles estão em abundância. De acordo com a carpa asiática da National Wildlife Federation, são peixes adaptáveis, de crescimento rápido e agressivos. Eles superam as espécies nativas e se espalharam por todos os Estados Unidos. Nas hidrovias de Illinois, há milhares sendo removidas das águas para limitar o número dessas carpas. Na primeira posição, um crocodilo de água salgada. Um pescador chamado Daniel estava pescando em uma margem de um bilabong na Austrália quando ele não capturou apenas um peixe, mas atraiu um o desejo de morte. Um enorme crocodilo de água salgada apareceu do nada e começou a perseguir Daniel e seu peixe. Parecia que Daniel estava em apuros, mas o crocodilo estava muito mais interessado no peixe do que nele. Era como se o crocodilo estivesse esperando alguém fazer o trabalho duro para que ele pudesse se beneficiar. Pura preguiça, não é mesmo? Mas você concordaria em lidar com um crocodilo de água salgada? Eles são os maiores répteis vivos, podendo chegar a seis metros de comprimento e um macho pode pesar mais de uma tonelada. Entre todos os crocodilianos, eles e os crocodilos do Nilo são os mais propensos a considerar os humanos como alimento. Eles têm um longo histórico de ataques a humanos que entram em seu território. Na Austrália, houve muitos ataques fatais nos últimos anos. Em 2012, uma menina de sete anos desapareceu enquanto nadava em um bilabong próximo a uma pequena comunidade aborígene. Um ano antes, um homem de 49 anos foi encontrado morto na água da península do Cabo Iorque com ferimentos de um crocodilo de água salgada. Em 2011, um homem de 54 anos desapareceu enquanto pescava na ilha de Elcho, acreditasse que um crocodilo o tenha levado. Inúmeras crianças e animais de estimação também foram atacados e mortos ao longo dos anos. Basicamente, o que estou dizendo é que o pescador Daniel teve sorte de que o crocodilo só queria sua barramundi. Você não pode fazer muito sentado sem fazer nada enquanto está pescando, mas nem sempre é assim. Algumas pessoas têm experiências incríveis e as capturam em vídeo. Qual é o seu momento de pesca mais memorável? O que aconteceu? Compartilhe sua história nos comentários. E não deixe de conferir nossos outros conteúdos que estão sendo exibidos na tela. Até a próxima!